Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá no Shopping da Multidão. As coisas lá são bem baratas. Saiu tour aqui por lá, então vai lá dar uma olhadinha. Você que é aqui do Rio de Janeiro e quer comprar lá, vai lá dar uma olhada pra você ter uma noção dos valores. Então é isso, gente. E vou deixar os valores passando aqui embaixo pra vocês verem e vou mostrar um pouquinho do que eu comprei lá. Deixa eu pegar aqui, né, pra poder deixar aqui. Gente, as coisas estavam na sacola e aí esse meliante aqui, ó, terrível, fez xixi perto e aí sujou a bolsa. E eu botei a bolsa no meu colo. Olha a cara dele, de mal criado da mamãe. Mas é muito lindo, Jesus. Muito lindo. É o neném da mamãe. É, eu sou o neném. Voltando à programação normal, vamos continuar aqui, né. Eu já abri algumas coisas no dia pra poder ver a qualidade desse. Realmente é bom. Eu peguei esse kit de coelho aqui da PAP. Dizem que a PAP é uma marca muito boa, né. E assim, é... Eu gostei. Eu queria de outra estampa, que eu já tinha visto na Shopee. Mas não tinha, né. Mas aí eu peguei desse mesmo, é bonitinho. E também, é... Tava mais barato do que na Shopee, tá? Ó, é bem grande. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Gente, o tecido é bem grossinho, ó. Ó. É bem grande. Dá pra ver, né. Ó. E assim, eu peguei só três. Pra poder usar, sei lá, como manta no verão, né. Que ela vai nascer no verão. E se tiver muito calor. Pra poder forrar também, em algum lugar que ela for deitar, né. Ah, e tem essa estampa que eu mostrei pra vocês. Essa daqui, ó. E essa daqui, ó. De florzinha. Comprei também, né. Essa... É um cobertorzinho. Que eu também vou usar como manta. Porque é bem bonitinho. E ele é bem fofinho também. E assim, eu acho que não vale tanto a pena comprar manta. Porque as mantas que tinham lá eram bem caras e muito fininhas. E assim, já tem a manta. Que é a manta da saída maternidade dela. Então eu acho que esses cobertorzinhos. A gente vai poder usar como manta. Como cobertor. Então eu acho que a gente vai usar mais. Bem fofinho mesmo, ó. Bem fofinho. Eu peguei esse aqui de nuvenzinha com cílios. Que é muito linda. É bem grande também, ó. Não vai dar pra vocês verem tudo, né. Não tem como ver o tamanho real no vídeo, né. Mas é... Ela é bem grande também. A qualidade é muito boa. Ela é muito gostosa. E o valor também foi barato. Não foi caro não, eu acho, né. Mas enfim, os valores vão estar passando aqui pra vocês na tela. Também é da marca PAP, ó. Aí eu peguei outro cobertorzinho, ó. Que é do mesmo modelo. É só muda a estampa, né. Que é todo rosa. É só rosa isso. E assim, é a mesma coisa. Acho que é o mesmo tecido. E eu não vou abrir, né. Porque é a mesma coisa. Aí eu comprei essa toalha aqui, ó. Dessa marca, carinho. Eu comprei também uma toalha muito parecida. Da marca PAP. Assim, a qualidade é semelhante. Mas a da PAP é realmente melhor. Foi um pouquinho mais cara. Mas eu daria preferência a comprar duas dessa. Do que comprar uma só da PAP por um preço mais caro. E ela é bem boazinha mesmo. Ó, ela tem capuz. É bem grande, ó. E assim, não sei se vai dar pra vocês verem o tecido. Mas, ó, não é transparente. Ó, tô com esmalte preto aqui, ó. Nem dá pra ver. E assim, é bem boa. É fofinha. E eu gostei. As coisas que eu comprei na Shopee também vai sair vídeo aqui no canal mostrando, né. E aí eu vou mostrar essa toalha PAP que eu comprei pra vocês. Aí vocês vão ver. É muito parecida. Aí eu comprei esse travesseirinho anatômico, ó. Que é a coisa mais fofinha. Da marca PAP também. Muito bonitinho, gente. Comprei também esses dois organizadores, ó. Pra poder organizar as roupinhas da bebê pra levar pra maternidade. Ó, é rosinha com lacinho. Vou abrir aqui pra vocês verem. Bom que fica bonitinho, né. Tudo organizado, ó. É bem simplesinho mesmo. Eu vou ver se eu peço pra fazer um adesivo, né. Escrito com a primeira, segunda e terceira troca. Se não, eu mesmo faço em casa e colo. Aí eu comprei... Comprei dois lençolzinhos de elástico. Que é da marca PAP também. Eu comprei só dois. Porque nos primeiros meses, acho que a neném não vai dormir tanto no berço dela, né. E assim, ainda tem o kit berço também. O kit berço vem, o jogo de lençol. Então, eu comprei só dois. E aí depois a gente vai comprando mais algumas. Aí, tinha uma toalha lá bem baratinha. Que eu já sabia que a qualidade dela não ia ser tão boa. Mas ela é bem bonitinha. E aí eu acabei comprando. E não achei também uma qualidade ruim, ruim não. Ó. Ela tem esse detalhe aqui. Tem a toquinha. Ela é assim, ó. Rosinha. É bem fininha, tá vendo? Ó, bem fininha. Mas não é aquele tecido duro, duro. É bem molinha. Acho que dá pra secar assim. Só que... Vou dar preferência pras outras, né. Que são mais fofinhas. Ela é dessa marca aqui, ó. É palminha, confecções. Aí, gente. Eu fiz... Eu não entendi. Nem eu entendi o que eu fiz. Eu comprei dois jogos dessas fraldas de pano. E aí eu comprei uma dessa marca PAP. Que vem cinco. E assim, é bem bom também. Só achei bem fininha, né. Ó, ela é bem fininha. Totalmente transparente. Tá dando? Dá pra ver meus dedos aqui embaixo. Vou ter que mandar fazer barra, né. E eu achei as duas com a mesma qualidade. Porém, eu acho que essa daqui, ó, foi mais barata. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. É transparente igual ao outro, tá vendo? Parece que a outra é até mais transparente que essa, né. Mas, ó. Tamanho é a mesma coisa. Vou deixar o preço das duas, né. Uma é dessa marca aqui, ó. É... Em cofral. E a outra é da marca PAP. Aí eu comprei também essas três babetes aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem, né. Que é mais, tipo assim, pra ter uma fralda bonitinha, né. Pra poder, sei lá, sair com ela e tal. E aí eu acho que eu vou mandar fazer um bordado. Mas também é bem fraquinha. E aí ela vem três, né. Vem essa que eu mostrei pra vocês. Vem outra igual. E uma branquinha. A gente tava sem meia. E as meias lá também estavam na promoção. Tava... Não sei o preço, mas eu vou deixar aqui também pra vocês. Mas foi bem barato. E aí eu comprei uma dessa branca. Que vem três pares de meia. E preto. Vem três pares também. Vou aproveitar também pra levar pra maternidade, né. Comprei esse kitzinho de mamadeira. Porque a gente não sabe se o bebê vai mamar e tal. Eu pretendo amamentar, mas a gente nunca tem certeza, né. Se o bebê vai pegar o peito. Então eu já comprei já pra poder ficar preparada, né. E não foi caro. Foi bem barato. É uma de 220 e 120 ml. E é dessa marca Lolli, ó. Aí eu comprei esse kit cuidados. Que vem a escovinha, o pente, uma tesoura e um portador de unha. Dessa marca Bubba. Eu achei muito fofinha. Tinha outros modelos lá, mas eu achei esse modelo mais bonitinho. E foi bem carinho, eu acho. A gente comprou um joguinho desse, né. Pra poder lavar mamadeira. Aí vem uma escova maior e uma escovinha menor. Compramos uma chupeta da marca Cuca. Gente, chupeta é caro, né. Eu queria muito comprar a chupeta toda de silicone. E assim, foi bem carinha. Não imaginei que era esse preço. E ela é de 0 a 6 meses, tá? Compramos também essa caixinha pra poder guardar a chupeta. Que é bem fofinha, ó. Rosinha. Comprei um mordedor. Tá aqui, né. Já que é pra mais de 4 meses. Mas eu achei tão bonitinho. E aí eu acabei pegando um também. Compramos esse aspirador nasal. Ele é 2 em 1, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Baixando a luz. Ó. Tem dois biquinhos. Um biquinho mais fino e um biquinho normal. Ele é rosinha assim, ó. E é dessa marca Loli, tá? A gente pegou 3 lacinhos. Eu acho que eu não mostrei aqui pra vocês também. Que eu comprei outro jogo de lacinho. Mas aí vai sair em outro vídeo com outras comprinhas. Peguei um vermelho. Uma azul. Tem uma roupinha que a gente vai levar pra maternidade. Que é exatamente esse tom de azul. Então a gente pegou pra poder fazer conjuntinho. E esse rosinha. Os lacinhos lá também são muito baratos. E tem muita opção de lacinho de todas as cores. Vai lá no vídeo do tour pra tu ver, tá? Tem muita coisa. De roupinha a gente não comprou muita coisa. A gente ganhou também bastante roupinha P. E P perde muito rápido, né? Então a gente não comprou tanta coisa P. Só comprei algumas coisinhas mesmo. Que eu vi que tava barato lá. E algumas coisas pra poder fechar a mala maternidade dela. E só. Mas a gente sinta necessidade. A gente compra depois. E ó. Eu comprei esse bórezinho rosa. Que é manga curta. Comprou esse aqui da Raposinha, ó. Coisa mais linda. Aí tinha esse mijãozinho também da Raposa. Esse mijãozinho só. Foi o único mijãozinho que eu comprei. E só comprei porque eu achei muito fofinha a estampa. E achei muito barato. Esse tá até com preço. Foi R$9,95. Aí comprei esse aqui da Baleinha. Que ele é de manga. Manga longa, né? E eu acabei de ver também que a gente comprou outro da Baleinha. Da mesma estampa. Só que com a manguinha menorzinha. E... E os dois foram R$9,95. Aí pegamos esse aqui. Da longa. E foi R$10,95 esse. Assim, o tecido é muito bom. A qualidade é bem boa. Vale muito a pena. Tem muita opção de bórez, de mijão. Tem muita opção de tudo. E pra fechar as roupinhas, a gente pegou esse vestidinho aqui também. Que ele é P. Ó. Ele é lindo, né? E ele foi R$9,95. Muito baratinho. Achei muito fofo. Ó. Tem esses detalhezinhos de pérola. Tem um lacinho aqui. A manga toda bonitinha. Eu adorei. Aqui em casa tem bastante toquinha rosa. Mas aí eu queria pegar essa daqui. Porque é o conjuntinho, né? Eu já tenho um conjuntinho desse. Que é rosa claro. E aí eu peguei esse aqui. Que é um rosinha um pouco mais escuro. E aí vem a luva, o sapatinho e a touca. Pegamos esse aqui também. Que é a coisa mais linda. Que é o sapatinho, a touca. E vem a luvinha aqui atrás, ó. Tem esses detalhezinhos que são muito fofos. Aí tinha uma cesta lá de meia. Eu acho que era R$1,95, R$1,99. Ou R$1,00. Sei lá. Que foi essa meia aqui. Não tinha tanta meia bonitinha nesse cesto. Mas tinha outro cesto. Que tinha várias meias bonitinhas. Aí eu peguei essas três aqui, ó. Gente, olha o tamanho disso, cara. E essa branca. E essa lilásinha. E muitas outras coisas. Além de coisa de maternidade, né? Aí o Lucas pegou essa samba canção aqui, ó. Que foi R$9,95 também. Achei bem barato o preço. E, gente, o tecido é bem gostosinho. Malha fria, tecido de samba canção mesmo. Lá também tinha algumas camisolas. A única que eu gostei foi essa daqui, ó. Ela é de bolinha. Tem uma fendazinha aqui. Eu vesti ela ficar bem bonitinha no corpo. E ela foi R$9,95 também. O tecido é muito gostosinho. E valeu muito a pena. Eu queria que tivesse mais cores dessa. Que com certeza levaria. Aí lá tinha um sutil amamentação também. Por um preço bem barato. Ó. R$10,95. E assim, ele é bem bom. Já coloquei ele no corpo. Fica bem confortável. Ele é assim, né? Aí tira aqui, ó. O festezinho. E só tinha nessa cor azul. Aí tinha o branco e vermelho. Eu queria preto, né? Tinha branco e vermelho lá. Mas só tinha em tamanhos menores. Era só P, eu acho. Aí eu comprei algodão, né? É... Comprei essas duas caixas de algodão. Cada uma tava R$1. Aí comprei essa pomada também, ó. Da Hipomédia. Não sei nem se é boa. Mas ela tava na promoção também. Então eu comprei pra poder testar. O band-aid também tava R$1. Aí eu comprei. Vem 10 unidades. Comprei hidratante. A gente comprou três. Já tem um que a gente tá usando. Tava muito barato. Tava R$3,95. E aqui onde a gente mora, ele é um pouco carinho, né? Aí a gente comprou três. Comprei esse pacote aqui de absorvente pós-parto, né? É, eu comprei só um pacote porque eu vou ver se eu vou me adaptar. E aí eu comprei mais pra levar pro hospital. Quando eu vier pra casa eu vou ver se eu tiver gostado dele. Se esse é bom. Que aí qualquer coisa, se eu não gostar, aí eu peço pro Lucas comprar outro pra mim. Comprei um pacote desse de algodão, ó. Tava bem barato também. Comprei uma rena. A rena também tava barata lá. Acho que tava R$10,00, R$12,00. Aqui onde eu moro, acho que é R$22,00 uma dessa aqui, dessa marca. E comprei esse potão de creme da Scala pra poder fazer pré-pull. Comprei também dois cotonetes desse aqui. O outro... Ah, o outro tá aqui, ó. Já até tá aberto. Comprei dois. Também tava bem barato. E, gente, pra mim tinha diferença, né? Entre cotonete, preço e tal. Mas é a mesma coisa. Eu até abri aquele ali pra poder usar pra ver se tinha alguma diferença. E é a mesma coisa. Eu acho que foi R$1,00 ou R$1,50. O total de tudo deu R$589,00. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ó, não vai dar pra vocês verem aí, eu acho. Aqui, ó. Mas, enfim. Deu R$589,00. Sim, eu achei que valeu muito a pena o preço de tudo. É tudo bem barato. Tinha outras coisas lá na promoção. E é isso, gente. Vai ter mais vídeo de enxoval aqui. Eu tô só esperando chegar as últimas coisas que eu comprei na Shopee. Pra poder gravar um vídeo pra vocês. É... Terminando, né? O enxoval. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever no canal. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo.